Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E vamos refletir hoje, mais uma vez aqui nas cartas de São Paulo, brevemente, estou aqui preparando algumas lives para a gente refletir mais sobre as cartas de São Paulo, que tem muita coisa a ver com a nossa igreja, com a igreja de hoje. O que ele falava para a igreja lá de seu tempo, vale também para a nossa igreja, para os católicos de hoje. A gente precisa estudar mais para entender melhor o sinal, o verdadeiro sinal dos tempos. Mas vamos refletir aqui hoje, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo dos 6 até o 9. Só há um evangelho autêntico. Estou admirado de que, tão depressa, passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vós temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui, o que acabamos de dizer? Se alguém pregar a doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui no versículo 10, a gente pode continuar. Ele continua. E porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo? Veja só. São Paulo fala. Então, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e não dos homens. Então, nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça. Nós temos primeiramente conhecer a verdade de Cristo, conhecer o que diz na palavra de Deus, as escrituras. Nós temos que conhecer a doutrina católica de sempre, conhecer a fé. Se você se diz católico, você tem que conhecer a sua fé para que você não acredite em qualquer coisa, vindo de quem for. Que hoje vemos em tempos difíceis, em tempos da apostasia. Hoje estamos em tempos que a fé de muitos não existe mais. Existe apenas naquilo que pode vir. E aquela fé que a gente vê nas escrituras é apenas um conto de fadas para muitos. Milagres não existiram e assim por diante. Então, para muitos, os milagres, a fé, aquela fé que tinha os profetas, os apóstolos, os santos, aquela fé para eles é apenas um conto de fadas. Algo que não é exatamente aquilo. Ou modificam para que o homem tenha algum poder, alguma coisa especial. Então, nós temos que crer no verdadeiro evangelho. Se porventura um papa falar uma heresia, coisa fora do evangelho, anátema. Se um padre fala coisa que não é do evangelho, anátema. Bispo, anátema. Um leigo, anátema. Se eu falar alguma coisa aqui errada, anátema. Todos nós temos que pregar o evangelho. Isso significa que eu devo sair da igreja, parar de comungar, parar de me confessar? Não. Posso continuar indo à igreja. O problema são os homens. Paulo, a gente pode refletir mais sobre o que Paulo fazia. Ele alertava, ele exortava a igreja. Não mandava ninguém sair fora. Só se a pessoa não quisesse mais aquele evangelho. Aí a pessoa, ou você fica aqui e segue o verdadeiro evangelho ou você sai. Mas ele não expulsava ninguém, não fazia nada disso. Você continue na igreja. Com os sacramentos. Confesse, comungue. Continue em dia com os sacramentos. É você e Deus. A sua responsabilidade. O padre tem a responsabilidade dele. O papa tem a responsabilidade dele. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Porque no dia que a gente morrer, vai ser apenas a gente e Deus. No meu caso, eu e Deus. Não vai ter papa do lado, não vai ter padre do lado, não vai ter pregador do lado. Vai ser somente eu e Deus. Então, é a nossa responsabilidade. Não vai ter filho do lado, não vai ter pai e mãe do lado. Nada. Vai ser você e Deus. Então, pregar o verdadeiro evangelho. A gente deve prestar contas a Deus. Se os homens estão fazendo errado, eles prestarão contas a Deus. Então, essa é a realidade. É simples. É algo simples que as pessoas confundem. Por falta de conhecimento. Por falta de estudo. De sabedoria. Então, compartilha esse vídeo. Para todos aqueles que acham que devem seguir homens. Mesmo que eles estejam fazendo coisas erradas. Aí, ah, se tal faz alguma coisa. Ah, é o Espírito Santo que está mudando a igreja. Está mudando. Não, não está mudando nada. O Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Os homens que querem modificar. Amém? Então, isso. Compartilha esse vídeo. Dê o seu joinha. E a gente vai conversando mais sobre essa carta aos Gálatas. E todas as cartas de São Paulo. Para a gente entender melhor sobre os sinais dos tempos. Amém? Então, é isso. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.